Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 11 a 19 Aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam a distância e gritaram Jesus mestre tem compaixão de nós Ao vê-los Jesus disse e de apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam aconteceu que ficaram curados Um deles ao perceber que estava curado voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai Tua fé te salvou Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor Para nós na Amazônia É o dia do Sírio de Nazaré Para todo o Brasil Sendo domingo E a liturgia nos coloca exatamente diante do tema da ação de graças A gratidão A capacidade de louvar a Deus por aquilo que Ele faz É tão lindo perceber Como pessoas tantas vezes marcadas pela discriminação, pela exclusão Pessoas marcadas pela miséria ou talvez pelos vícios ou pelo pecado Mas encontrar nessas pessoas quando descobrem a graça de Deus Que faz maravilhas em suas vidas Como essas pessoas experimentam a beleza da gratidão Saber agradecer Não fazer pouco caso do bem que as pessoas nos fazem Da grandeza do amor que vem de Deus através das outras pessoas Gestos, palavras, atenção, carinho, perdão, compreensão Todas realidades tão humanas E ao mesmo tempo Que podem ser carregadas Da graça de Deus Neste domingo Tomemos posse Do pedacinho de samaritano que existe em nós E sermos pessoas simples Quem sabe machucadas Marcadas por tantas dificuldades E vamos ao encontro do Senhor Prostemo-nos aos seus pés Para agradecer Para louvar Por tantas graças Tantos bens Tantos dons Com que nós somos prodigalizados Pela misericórdia do Senhor É palavra de vida eterna Música 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 A CIDADE NO BRASIL